Aí, vai geral, vai geral Mas os menes aqui de Macieta, que no baile de favela Toma sequência, 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 sequência de pau na xereca Os menes aqui de Macieta, que no baile de favela O Kf de Macieta, que no baile de favela Toma sequência, 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 sequência de pau na xereca Toma sequência, 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 toma sequência de pau na xereca Meu bandido perigoso, com cara de tralha, tô apaixonada nesse puto que maltrata Tô apaixonada nesse puto que maltrata, hoje descobri que é o famoso rei da safada Quem me soca lá na treta, essa sequência de pirocrata Hoje descobri que é o famoso rei da safada Quem me soca lá na treta, essa sequência de pirocrata Meu bandido perigoso, com cara de tralha, tô apaixonada nesse puto que maltrata Tô apaixonada nesse puto que maltrata, hoje descobri que é o famoso rei da safada Quem me soca lá na treta, essa sequência de pirocrata Hoje descobri que é o famoso rei da safada Quem me soca lá na treta, essa sequência de pirocrata Quem me soca lá na treta, essa sequência de pirocrata